Salve, salve amigos da WBelTV, olha o rosto do cidadão, cara, tá oleoso, dá pra fritar, é um ovo aqui, tanto óleo que tem na minha cara. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, como você faz isso, cara, é muito simples, conecta USB, mas só que eu estou aqui conectado no Fire TV Stick, que não tem entrada USB. Como você conecta um controle USB nele, e até mesmo, ó, conectei meu mini teclado, cara, como é que conecta um mini teclado, onde não tem, não tem entrada USB, o Fire TV Stick, conhece aí, deixa eu pegar aqui um modelo de Fire TV que eu tenho aqui, cadê a amostra, ele abre o chão, cara, não sei nem cadê, tá aqui ó, por exemplo, um Fire TV desse da Amazon, Fire TV Stick, Lite, como é que você conecta um controle USB nele, se ele não tem entrada USB. Como é que WBelTV fez isso, cara? Então, este artifício técnico, esta gambiarra, eu vou te ensinar agora, beleza? Acompanha o vídeo aí, e abraços! Então, galera, pra fazer aí a gambiarra, né, o artifício técnico, pra funcionar controle com fio, beleza? Com fio, e até mesmo você fazer a conexão aí de outros dispositivos USB, que eu vou fazer o teste pra vocês, pra ver se vai pegar a pendrive no seu Amazon Fire TV Stick, se você tem também o My TV da Xiaomi, eu vou fazer também um vídeo com ele, beleza? O que é que você vai precisar? Vai precisar do dispositivo, né? A gente sabe que o dispositivo, ele não tem nenhum entrada USB, então, como é que a gente vai conectar um controle USB nele? Muito simples, galera. Através de gambiarras. Existe um negócio chamado, olha aqui, OTG USB, certo? Que é o cabo OTG, né? No caso aqui, é o OTG. Aqui, esses produtos eu comprei no meu amigo China, lá em Fortaleza, e trouxe aqui pra sala de justiça, pra fazer o vídeo aqui, pra vocês, beleza? Mas você encontra em qualquer loja de chinês, um cabozinho desse aqui, né, um adaptadorzinho desse aqui, gira em torno de 10, 15 reais, beleza? Aí, no lugar de você conectar o cabo da alimentação USB no seu Fire TV, você vai conectar ele aqui, ó, nessa entrada. E ele vai ficar, pronto, desta maneira aqui, ó, bonitinho, encaixado, beleza? Aqui, agora, ele vai sair um USB fêmea. Aí, você pega agora o RUB USB, certo? Que é este dispositivo aqui. Esse meu RUB USB é o 2.0, ele custou uns 35 reais, mais ou menos. Você pode colocar um também, 3.0. Existem vários modelos de RUB, com mais entradas, com menos entradas. Comprei este aqui, com mais entradas, só pra gente verificar se realmente vai funcionar, beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar o RUB nessa entrada aqui, ó. Beleza? Vai ficar desta maneira aqui. Feito isto, feito isto, a gente vai colocar no HDMI da TV, e mesmo assim, eu vou precisar alimentá-lo. Como é que eu vou alimentá-lo? Vou alimentá-lo, que é, não dá comida, é alimentá-lo de energia, numa das entradas USB. Comprei este cabo em um aqui também, custou 10 reais, ó, é grandão. USB, USB, beleza? Uma ponta é USB e a outra ponta também, você encontra em lojas de chineses facilmente, ou você pode até fazer também este cabo, certo? Vou colocar na porta mais próxima da saída do fio, beleza? Na primeira porta mais próxima. Ele aqui tem as opções de ligar e desligar as entradas USB. Feito isto, esta outra entrada, a gente pode colocar tanto numa cabecinha USB, certo? Ou no USB da TV. Eu aconselho você colocar numa fonte, na fontezinha do celular, beleza? Aí, feito isto, o que que a gente vai fazer? O aparelho é pra ligar na TV. Se ligou, você já sabe que já deu certo. Aí você pega o controle com fio e coloca em uma das entradas. Instala os jogos ou algo que você queira, quiser conectar o mini teclado, você conecta também. Vou até pegar o mini teclado aqui também, que eu adquirei lá, pra conectar o mini teclado. Neste primeiro momento, eu vou conectar apenas o mini teclado, certo? O mini teclado, como é que vem? Bonitinho, novo, com cores, ó. Vou desconectar aqui o controle USB, só pra mostrar pra vocês e conectar o mini teclado. Porque eu não tenho jogos baixos ainda nesse Fire TV. Vou conectar o mini teclado. Se funcionar o mini teclado, vai funcionar também o controle. Depois eu faço um vídeo mostrando como é que joga nele. Agora eu vou conectar na TV, pra gente ver se funciona. Desta maneira aqui, conectar na TV. E essa ponta aqui, conectar na fonte do celular, beleza? Então, galera, fazendo a continuação aqui, beleza? Conectei tudo do jeito que eu informei pra vocês. Já conectei o mini teclado. Uma coisa que apenas modifiquei e que não deu certo, certo? Que vocês podem verificar e não cometer o mesmo erro. É comprar o Ruby 2.0. O Ruby 2.0 não está lendo, certo? Vocês tem que adquirir um Ruby 3.0. Eu estou utilizando esse modelo aqui da Knup. Já no final do vídeo eu desmonto aqui e mostro pra vocês. O restante, cabo OTG, cabo USB, USB, tudo igual. Beleza? Já está funcionando o mini teclado no Fire TV Stick. Certo? Vou conectar aqui a internet pra mostrar pra vocês eles funcionando na tela inicial. Olha aí. Está tudo funcionando perfeitamente. Beleza? Controles. Tudo no mini teclado e não no controle remoto do Fire, como vocês podem perceber. Mini teclado. Beleza, galera? Só essa dica aí pra vocês. Com o passar dos dias vou dando outras dicas aí de uso, né? De você conectar o joystick. Se eu conectar aqui aquele joystick, ele também já... Ele também já vai pegar. Vou mostrar aqui pra vocês. Conectei o joystick. Liguei. Ó. Já funciona, entendeu? Então, se você baixar um jogo, configurar, vai dar tudo certo. Beleza? Próximos vídeos, mando aí pra vocês configuração de games, alguma dica aí de outros aplicativos. Vai acompanhando aí. Vou fazer o teste também no My TV Stick, certo? Da Xiaomi. Acompanha aí o vídeo fazendo outros... Fazendo esses artifícios técnicos aqui também. No nosso canal você encontra essas coisas aqui. Novidades, entretenimento só pra você. Abraços. Eu esqueci de mostrar pra vocês o Rube. Meu Rube é esse aqui, beleza? O 3.0 da Kinoop. Certo? 3.0. Aquele lá, este que eu mostrei pra vocês, ó. 2.0. Não funcionou. Esse aqui, ele é melhor. Um pouquinho mais caro. Mas funciona. E atrás, ó. Tá conectado daquele modo que eu fiz pra vocês, ó. Cabo OTG. Tá aí conectado o cabozinho OTG. Cabo HDMI, direto no HDMI da TV. Beleza? Saiu OTG. Cabo USB, USB, uma fonte de alimentação. E já era. Beleza?